Olá, olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje está um dia lindo, alegre, então hoje é dia de artesanato. Gente, olha aqui que eu trouxe, nossa gente, que belezinha, olha isso, olha de perto, olha a delicadeza, combinando com a flor. É isso daqui que nós vamos aprender a fazer hoje, mini vasinhos de barro, hoje nós vamos personalizar essas fofurinhas aqui, tá? Esses vasinhos você encontra em lojas de artesanato, encontra também em floricultura. Esse daqui eu comprei, acho que na Pura Arte, em Campinas ainda, antes de vir aqui pra Minas, e aí eu utilizei uma tinta de tecido, em alguns, em outros eu coloquei a tinta de PVA, tá bom? Pra mostrar pra vocês que os dois dá certo. Essa daqui é de tecido, ó. Essa daqui é de tecido, depois nós vamos aprender a fazer uma decopagem nele. E essa daqui, ó, peraí. Ui, alcancei. E essa daqui é PVA. A única diferença é o brilho, ó. Ó como essa daqui brilha mais. Só que também ela fica um pouquinho grudentinha, ó, mas não sai. E essa daqui é tecido, ela fica um pouquinho mais opaca. Enfim, nós vamos aprender a usar todas as tintas. Então é isso, gente. Não vou ficar falando muito não, tá? Pro vídeo não ficar muito comprido. Não esquece do like, de curtir e de compartilhar. Bora lá! Bom, pessoal, pra gente começar a fazer o nosso vasinho de barro é muito simples, tá? Se você for usar uma tinta de tecido, Então é bom você dar uma mão de tinta branca antes de aplicar a cor. Se for a tinta Acrilex PVA, então pode passar direto, tá? No meu caso, hoje, eu vou estar usando uma tinta da Souvenir. Eu já... Ela é branca, eu coloquei o xadrez pra preparar a tinta. Que foi esse daqui, ó. A tinta que eu tô usando... Essa daqui é um esmalte, tá? Ela é pra madeira. Mas ela pega bem no barro também. Então, vamos começar. Vou começar aqui por dentro, pra borda. Mesmo porque se você não quiser colocar a terra aqui dentro e quiser usar ele apenas como um cachepozinho, o acabamento vai ficar mais bonito, tá? Ó, vou começar aqui dentro. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se vai ser necessário dar uma segunda mão. Depois eu volto. Depois quando ele estiver bem sequinho. Pra gente fazer a decopagem. Tá bom? Até lá então. Bom pessoal, eu tenho aqui então o vasinho já sequinho. Tenho cola branca pra artesanato. E tenho meu papel de decopagem. Já cortei a tira aqui. Agora é só colar no vaso, tá? Tira. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal